Oi gente, que é uma livros? Eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas 16, 2023. E hoje eu quero compartilhar com vocês nada que tenha a ver com livros ou com cultura pop ou algo parecido. Eu quero compartilhar com vocês as tranças que eu fiz em 2023. Em 2022 eu decidi parar com a progressiva e eu faço progressiva no meu cabelo desde 2011 e eu sempre curti muito cabelo liso, inclusive eu acho ele muito prático para o dia a dia. Acordar, arrumar e sair com o cabelo liso é bem mais rápido, mas eu parei de me identificar com o cabelo liso. Então eu comecei a sentir saudade dos meus cachos e decidi parar de alisar o cabelo. Só que eu não teria coragem de cortar toda a parte que estava alisada. Então eu teria que desenvolver mecanismos aí para passar por esse tempo o cabelo crescendo, estando em duas texturas. Parte liso, parte cacheada. E foram as tranças que me salvaram. Em 2022 eu fiz pela primeira vez uma trança anagô e eu adorei o formato do meu rosto, eu adorei a arte da trança em si e a partir dali eu comecei a fazer com certa frequência. E aí, quase assim, mensalmente eu comecei a fazer tranças diferentes. Comecei o ano de 2023 com essa trança aí, que é uma anagô. Eu fiz na cor 350, que é um ruivo intenso. E essa anagô fica uma anagô meio de lado, que eu adorei, gente. Ela durou praticamente 15 dias, se eu não me engano. E aí foram 15 dias que eu não precisei me preocupar com o cabelo liso e com o cabelo cacheado. Isso foi em janeiro, quando o ano começou. Em fevereiro eu fiz esta daqui, que é uma boxeadora com duas trancinhas laterais. E o que eu queria nessa trança já foi diferente. Eu queria uma trança simples, essa boxeadora, mas eu queria uma cor diferente. Porque aí a trança também me deu possibilidades de explorar novas cores. E aí eu fiz essa cor, que é conhecida como cor unicórnio. De novo, durou 15 dias. Em março, eu fiz esta anagô, só que eu mudei o lado. A do começo de ano era dividida de um lado, e essa de março foi dividida do outro lado. E eu fiz neste azul, que sem sombra de dúvida, é a cor que eu mais gostei de fazer. Azul é a minha cor favorita, então tudo que é azul eu tendo a adorar. Aí veio abril, e abril eu fiz esse modelo aqui, que foi um dos meus favoritos. Ela é uma trança boxeadora, mas ela tem todo esse detalhe na lateral. Com mini trancinhas, da cor do meu cabelo mesmo. Aí em cima eu usei esse roxo. Gente, eu fiquei insuportável. Eu adorei demais esse modelo. Usei, tirei muita selfie, tirei muita foto. Amei. Aí chegou maio. Maio era o mês do meu aniversário. Eu queria uma coisa especial. Eu não consegui marcar ali, para o fim de semana do meu aniversário. Eu marquei uma semana depois. E eu fiz essa aqui, que é a Fulani Braids. Que é uma trança que é enraizada até a metade do cabelo, com tranças pequenas. E depois ela usa o seu cabelo, mais a extensão, mais o entrelaçamento, para fazer as tranças maiores. Gente, sem sombra de dúvida, essa foi a minha favorita. Favorita porque eu amei a arte da trança. De novo, amei o formato do meu rosto. E ela durou 50 dias. E eu confesso para vocês que eu só desmanchei, porque a raiz já estava bem crescida. Então já dava para perceber onde era a trança e onde não era. Mas desmanchei com o coração doendo, porque eu adorei demais esse modelo. Como essa trança Fulani durou bastante tempo, Eu só voltei a fazer trança de novo em agosto. E aí, eu fiz essa daqui. Que é a tradicional braid box. E aí eu quis ousar também e fui para o azul outra vez. Esse é um azul jeans, ele começa um azul e ele vai esbranquiçando até a final. Eu adorei. Eu demorei um pouquinho ali, uns dias, para poder traçar novos penteados. Entender como era a frente dela, para ela não ficar caindo no rosto. Mas depois que eu peguei o jeito, eu usei e abusei. Adorei bastante. Acabei ficando com essas tranças por 40 dias. Porque o processo de lavar as tranças deu um pouquinho de trabalho. E a extensão dela, como era muito clara, ela sujava com mais facilidade. Então eu precisava lavar mais vezes. E aí isso foi soltando, foi despertando os frizzes. Enfim, precisei tirar antes do que eu tinha programado. Mas eu gostei demais, curti muito. Espero fazer outra vez. Aí veio outubro. Em outubro, outubro rosa. Fiz outra boxeadora, só que uma de lado, né? Para valorizar o penteado de lado. Fiz nela que começa com rosa pink e termina com rosa bebê. Eu adorei o formato também. Adorei a arte. E fiquei com ela por mais 15 dias. E aí chegou novembro. Novembro, a minha trancista estava com uma promoção para a boxeadora. Eu estava um pouco enjoada do modelo, mas eu quis aproveitar a promoção. E aí eu fiz essa boxeadora, só que em loiro. Mais uma vez, durou 15 dias. Enfim, essas foram as tranças de 2023 que me ajudaram a passar esse ano inteiro sem ficar me preocupando com a modelagem do cabelo. Porque o cabelo cacheado, ele exige um pouco mais de atenção na hora de finalizar. E a parte lisa, ela não cacheia, por causa da progressiva. Então, a trança me ajudou bastante a disfarçar essas partes. Hoje, no dia que esse vídeo está indo para o ar, eu estou fazendo o meu grande corte. Estou cortando a parte lisa. Então, eu acho que já está num comprimento que eu consigo domar no dia a dia. Mas, continuarei a fazer trança sim, porque eu acho que combinou comigo. Porque é prático, porque eu acordo pronta. Enfim, gostei bastante. A minha trancista é a Rúbia. Ela é uma verdadeira artista. Extremamente paciente. Trabalha em um espaço muito aconchegante, muito gostoso. Vou deixar aqui as redes sociais dela no box de descrição para vocês se sentirem interessados e forem de São Paulo e quiserem fazer, entrarem em contato com ela. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de um pouquinho de diferença aí no conteúdo. e eu encontro vocês amanhã no blog mais de amanhã. E aí E aí E aí E aí